Boa tarde, Espírito Santo. Marcas de tortura e um tiro na cabeça. O homem, ele estava com as mãos amarradas, o corpo foi encontrado ao lado do carro da vítima, numa estrada de chão na serra. A vítima, identificada pela polícia militar como Tony Silva de Oliveira, de 35 anos, teve as mãos amarradas e morreu com um tiro na cabeça. O crime foi nessa estrada, que fica em uma propriedade privada, às margens da rodovia Aldifas Barcelos, na altura do bairro residencial Centro da Serra. A polícia militar foi acionada por um morador que passava no local. Ao chegar nessa estrada, a PM avistou o veículo e, ao lado do carro, o corpo da vítima. O veículo teve o capô arrancado. A polícia acredita que o montador de andaimes foi morto entre 4 e 5 da manhã. Segundo a PM, Tony tinha passagens por ameaça, porte legal de arma, embriaguez ao volante e lei Maria da Penha. Ainda de acordo com a polícia militar, na ocorrência feita pela ex-esposa de Tony, ela teria relatado que o montador era usuário de drogas. Quem tiver informações, só ligar para o Disque Denúncia 181. Acidente num cruzamento na Praia do Suá, na capital. A batida foi entre duas motos. Três pessoas ficaram feridas. Vamos ver no LED. Os ocupantes das duas motos foram socorridos por ambulâncias do SAMU. As três pessoas ficaram feridas. Na bis estava uma mulher, identificada como Kellen Oliveira Francisco, de 33 anos. Ela teve apenas escoriações nos braços. Já na outra moto estava um casal que seguia em direção à Praia do Canto, em Vitória. Felipe Santos, de 21 anos, fraturou a perna. Kelly Jesus Santos, também de 21, teve ferimentos leves. O acidente foi ontem à noite neste cruzamento na Praia do Suá. Segundo a guarda de trânsito, a bis cruzava a avenida César e Lau quando as motos bateram. Os agentes acreditam que um dos motociclistas tenha avançado o sinal. E olha, as vítimas passam bem, graças a Deus. E hoje cedo um carro atravessou o canteiro e bateu em outro veículo. Foi em Jucutuquara, Vitória. Três pessoas ficaram feridas. A lateral do Celta ficou toda amassada. A parte da frente do Siena também foi destruída. O acidente aconteceu na avenida Vitória, perto da pracinha de Jucutuquara. Testemunhas disseram que o motorista do Celta seguia no sentido centro, quando tentou fazer uma curva e foi fechado por outro veículo. O Celta atravessou o canteiro e bateu no Siena. A batida foi por volta de seis e meia da manhã. O SAMU foi acionado e prestou socorro às vítimas. O motorista do Celta estava com fortes dores na coluna e precisou ser imobilizado. O condutor do Siena saiu ileso e a carona teve apenas ferimentos leves. A revolta de moradores que buscaram hoje atendimento na Policlínica de Jacaraípe, na Serra. Olha o que aconteceu. Dia dessa garotinha não começou nada bem. Estava latejando muito, doendo. Não consegui dormir à noite. Cris Laine tem apenas 10 anos de idade e já sabe bem as dificuldades enfrentadas por quem depende da saúde pública. Precisava passar pelo dentista com urgência. Mas quando chegou na Policlínica, hoje pela manhã, encontrou o portão assim, fechado. Eu não tenho condições de pagar particular. Hoje eu vim aqui, que seria no sábado, que é um dia normal de atendimento, e cheguei aqui debaixo de chuva, cinco horas da manhã com a minha filha, passando mal, e não tem atendimento. E eles não colocaram nenhum cartaz para poder avisar o pessoal. A unidade fica em Jacaraípe, na Serra. Seu Antônio chegou aqui bem cedo, às cinco horas da manhã. Também veio em busca de dentista. Praticamente, a gente chega de madrugada aqui e encontra isso. Nada, nenhum cartaz avisando o que está acontecendo. O povo, pelo menos, chegar e ir embora, para não ficar debaixo dessa chuva. Nenhum abrigo tem nem nada. Segundo os pacientes, pelo menos 30 pessoas estavam aqui por volta das sete horas da manhã. É neste horário que a unidade deveria começar a funcionar. Agora são quase nove horas da manhã e os portões continuam assim, fechados. E se está ruim para as crianças, para os idosos fica ainda mais difícil. Dona Georgina, que tem 65 anos, veio buscar medicamentos. Também se decepcionou. Ah, meu Deus, e agora? Que eu já estou tomando um. Mas era pouco. Precisava interar com esse aqui. Enquanto fechado, agora eu vou ficar sem tomar remédio, porque amanhã é domingo. Eu acho que não pode ficar assim, não. Tem de falar que a gente dá outro jeito, para ir em outro lugar, né? Os pacientes reclamam que esta não é a primeira vez que a Policlínica de Jacaraípe fica de portas fechadas, sem nenhum aviso. Em outros dois sábados, a situação foi a mesma. Dona Sandra saiu de casa de madrugada e teve que voltar sem atendimento. Cheguei aqui, foi só chegando, cada senhorinha aqui, com as pernas todas enfaixadas, com as pernas inchadas. A senhorinha mesmo, 86 anos, uma senhorinha aqui na fila aqui, pais com neném no colo, demais de sombrinha. Chegou aqui fechado, fora todo mundo e para. Que descaso, né? Tem copa, mas enfim. A Prefeitura da Serra informou que não conseguiu montar uma equipe para trabalhar nesse sábado. E garantiu que a população foi informada ao longo da semana. Olha, o inverno oficialmente começou na madrugada de hoje. Nessa época, dá aquela preguiça, né? A vontade de faltar caminhar, da academia. E como resistir às comidas mais gordurosas? Na reportagem de Rafael Schuller, você vai saber como deixar as receitas típicas dessa época mais magras, mais saudáveis, mas não menos saborosas. Vamos ver. Chuva, dia perfeito para fazer exercícios. É mais gostoso com a chuva? Transpira menos. O frio vai te parar? Não, não, não. Eu gosto da temperatura, o frio. A gente alimenta melhor, dorme melhor e com isso faz uma atividade com mais disposição. Moisés é mineiro e está a passeio aqui no estado, mesmo de férias e com o tempo, mais ou menos, ele mantém a rotina de atividades físicas. Mesmo com o frio, a orientação para manter a saúde em dia é continuar com a prática de exercícios. É importante praticar atividade física de uma forma regular e sistematizada. Então, mesmo com o tempo frio, a gente tem que procurar alternativas para mexer o corpo. Se tiver chovendo, aguardar, né? Ou fazer outro tipo de atividade, seja em casa, na academia. Além do exercício físico, a alimentação também merece uma atenção especial nesse período. Com o friozinho, a tendência é comer um pouco mais. Além da quantidade, os pratos típicos da estação mais fria do ano costumam levar ingredientes bem calóricos. O bacon e a linguiça, por exemplo, são usados nos caldos. Para tornar a comida saudável sem perder o sabor, a nutricionista Letícia Matraque dá algumas dicas. Pode ser substituído por um caldo de legumes, parece ser sem graça caldo de legumes, mas dá para você incrementar esse caldo de legumes, colocar coisinhas defumadas que dão um gostinho mais saudável. Mas aí existe frango defumado, existe peixe peru defumado, você pode cortar em cubinhos e colocar dentro do seu caldo de legumes. Mas, para quem quer emagrecer, tem que tomar cuidado com o excesso de batata no caldo. Então, dá para ser substituído a batata por chuchu. Então, você concentra a quantidade de chuchu, faz um caldo mais grosso, bate no liquidificador que vira um caldo mais espesso e aí você coloca junto com os legumes e fica tranquilo. Pode colocar queijo branco que fica gostoso também e exagerar nos temperos, salsinha, cebolinha, alho. Chocolate combina com o frio e quem não resiste ao doce também tem opção mais saudável. Tem que se preferir o chocolate mais amargo e esse chocolate amargo tem que ter acima de 55% de cacau. Então, em torno de 60, quem consegue comer até mais de 85% de cacau, que seria bem interessante. E a quantidade não pode ultrapassar, vamos pensar, uma pessoa que está tentando manter a forma não pode ultrapassar 30 gramas por dia e quem não tem problema não ultrapassa 50 gramas. Então, assim, quem já está no processo de emagrecer mesmo, o interessante seria usar uns 15 gramas só de chocolate. O chocolate quente também agora vem com tudo nessa época do ano, porque é quentinho e aquece também. Então, a gente pode estar trocando o leite integral por leite desnatado e usar cacau. Ao invés de estar usando o próprio chocolate, esses chocolates lá chocolatados, você pode estar usando o cacau em pó, que fica muito mais saudável e, inclusive, o cacau em pó é interessante para a saúde. Aliar alimentação e exercício é o segredo para passar o inverno de bem com a balança. Os especialistas dizem que o importante é manter a saúde e não perder o pique. Acordar com muita vontade, não deixar o sono atrapalhar, espreguiçar, tem que... Já começa a fazer atividade física já quando acorda, dá aquela espreguiçadinha, fazer uma alimentação legal e começar. É, curtir. A gente não tem que dormir todo dia, então tem que pensar que exercício também é necessidade, dá para fazer todo dia. Aí não precisa trocar o chuchu pela batata. Com moderação dá para a gente se alimentar bem e não ganhar aqueles quilinhos a mais. Olha, gente, para espantar o frio, uma comidinha quente e também um arraiá, né? Vamos dançar. O clima esquentou no Festival do Sambão do Povo em Vitória. Ao todo serão 22 apresentações. Até amanhã. Simbora! Vamos começar a quadrilha! Nem mesmo o friozinho espantou o público. Os casais já estão chegando! Está ótimo, está muito bom, o frio não atrapalha, a animação esquerda, tudo está muito bom. Sim, a quadrilha está ótima, maravilhosa, as pessoas estão dançando muito bem. Vale a pena sair de casa? Vale a pena. Na tradicional passarela do samba, grupos de quadrilhas de vários bairros da Grande Vitória e até do interior do estado. Ao todo serão 22 apresentações até amanhã. Uma festa que encantou crianças, adultos e fez a alegria de famílias. Ele ia dançar também, mas ele acabou de acordar, está chovendo. Dá para ter fôlego até o final? Vai, você está com muita dificuldade, mas dá. Nada passou despercebido aos olhos dos jurados. Os arraiás campeões serão premiados com troféus. Patrícia também não perdeu nenhum detalhe e aprovou a festa. Está muito bom, sem violência, em primeiro lugar, trazer as crianças. Muito ótimo, adoro quadrilha, ela também desde pequenininha, trazer, mas muito bom. E traz aquele colorido, né? O festival começa sempre às 7 da noite no São Bão do Povo e amanhã é o último dia e a entrada é de graça. Sábado é dia de emprego aqui no TN também. Há oportunidades para motoboy, auxiliar administrativo, assistente financeiro, analista de recursos humanos e supervisor de vendas. O cadastro você pode fazer pelo site www.selecta-es.com.br. Gente, olha, muitas vezes a gente quer parecer o que não é. Construir uma imagem que no fundo não é real. Até certo ponto, gente, se maquiar fica mais apresentável, é normal. Mas quando a gente extrapola isso, qual que é o limite? Você está preparado para a cara limpa? Olha, eu topei o desafio e é dia de lavar o rosto e a alma. A ideia é resgatar a autoestima e mostrar que é possível ser feliz, além dos filtros e editores de imagem. Vão comigo, o LED. Faça a pele, escureça a sobrancelha, coloque cor nesse rosto, enrole, prenda, solte esse cabelo, luz, filtro. Você é uma nova mulher. Mas que mulher sou eu? Procura-se uma identidade sem máscaras. Não, 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 não. Mas você está preparado para se ver como você é? Nunca! Tá louca! Acho que você tem que, já que você quer se aparecer bonita, que você quer mostrar o seu melhor, você tem que estar sempre apresentável. Você gosta que a pessoa te veja bonita, né? Bem maquiada. Ninguém quer ser visto feio na internet, né? Muitas críticas hoje em dia. Maquiagem hoje em dia não pode faltar. Na era das selfies e dos aplicativos transformadores, por que assumir as imperfeições? Bem melhor postar a foto com dentes brancos e aquele ar de, nossa, tô bonita! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Me XD Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu achei corajoso no sentido de se despir, mas mostra justamente esse espírito que nós temos hoje em dia de superar esses artificialismos, porque nós estamos vivendo uma época da ditadura do parecer ser, né? Então eu achei muito bonita a sua foto, a sua imagem, né? Sem a maquiagem. Agora, doutor, hoje em dia a gente tem visto nessa era dos selfies, Instagram, Facebook, as pessoas não querem mais postar como elas são de fato, né? Até na maneira de ir pra rua, então a gente tem que usar, é um sutiã de bojo, é uma chapinha no cabelo, é uma maquiagem exagerada, é um filtro que a gente coloca na foto pra ficar mais bonita. E é como se a gente não aceitasse o rosto como ele é, ou a alma lavada, vamos botar assim, né? Isso, nós estamos vivendo uma época em que a imagem, né? A potencialização da transformação da imagem se tornou mais importante do que de fato o que a gente é. Então é uma marca da nossa época, né? Você quer projetar uma página em que você coloca uma foto que não é sua, você... Um certo cuidado faz parte, é importante a gente cuidar a aparência, né? Mas isso se tornar compulsivo e a gente nos tornarmos, né, dependentes da imagem que a gente projeta, isso acaba se tornando realmente, como foi dito na matéria, uma ditadura, né? Até que ponto, então, a gente pode analisar que isso é saudável, né? Por quê? Tem pessoas que até saem de casa sem maquiagem, ontem mesmo eu fui em um posto de gasolina, falei, ah, vou botar uma roupa, falei, vou com a cara limpa, ninguém vai falar nada. E o rapaz pediu pra tirar uma foto, tirei, falei, poxa, coloca o Photoshop. Mas, sem problema, fui. Agora, a que ponto tem pessoas que não saem de casa se não forem com um corretivo, um batom e um rímel? Ou outras coisas mais? A que ponto que isso é aceitável, se torna um exagero, pode levar a algum tipo de transtorno, alguma coisa, uma doença, talvez? É, exatamente, Débora. Quando você começa a passar tempo demais, preocupado, quando te deprime demais o fato de você não conseguir estar à altura daquela imagem idealizada que você está projetando, isso começa a se tornar algo que vai entrar no patológico e começa a entrar justamente no doentio. Se você passar uma hora, né, se preparando, visual, quando você vai sair, é uma coisa. Agora, se você passar quatro horas, não conseguir trabalhar, não conseguir sair, porque alguma coisa não estava exatamente daquela maneira, isso vai se tornando compulsivo. Pode ser uma doença? Pode, pode se tornar um transtorno obsessivo compulsivo, pode se tornar o disparador de uma depressão. Então, tem N quadros aí que podem acontecer a partir dessa dependência excessiva da imagem. Mas a ausência completa também de vaidade, ela pode se tornar uma coisa ruim também. A beleza faz parte, a mulher é vaidosa, até os homens agora também, né, a gente fala de metros sexuais, mas eles gostam de se cuidar, tirar a sobrancelha, ter algumas certas vaidades, postar uma foto bacana no Face. Isso, perfeitamente, né. A gente percebe que o cuidado com a aparência, cuidado com a limpeza, né, isso faz parte da saúde do indivíduo. Então, uma das marcas da depressão é a pessoa se descuidar da própria imagem, né. Então, você conseguir ter uma preocupação e investir diariamente na sua imagem é positivo, isso não é ruim. O que é ruim? É quando você se torna dependente compulsivamente daquela imagem. Dependente assim, olha, não saio de casa com a cara lavada. Deus me livre, porque senão as pessoas têm medo de um julgamento. Olha aquela pessoa e isso, e frustra, né, você tá solteira, sai, se arruma toda, aí de repente conquista aquela pessoa que você tá afim, e no dia seguinte não é nada daquilo, então ela se frustra, aquilo é ruim. Agora, tem como tratar isso quando se torna uma obsessão, um transtorno? É, é muito importante que as pessoas possam compreender que elas não podem confundir o ser com o parecer, né. Então, comprar a imagem e tentar, de todas as formas, até de forma desesperada, dar conta daquela imagem idealizada, é o primeiro caminho pra ela se frustrar e pra ela começar a desenvolver uma patologia. Então, valorize a sua simpatia, valorize a sua capacidade natural de conversar. Não precisa ficar somente dependente daquela imagem que você tá tentando projetar, né. Então, há uma série de outros atributos e que eu acho que hoje em dia justamente o que a sociedade tá buscando é isso, né. Um pouco de verdade no meio de tanto artificialismo, né. Pois é, a gente tem que valorizar a nossa essência, né. Então, por exemplo, você não tá com a cara mais make do mundo, porque pelas imagens que nós mostramos, né, as pessoas estão fazendo verdadeiras revoluções, estão deixando de ser elas mesmas pra ser algo que não existe, que é fake, que não é real. Então, como que a gente pode trabalhar? Dizer, assim, uma dica pra quem tá em casa. Olha, tô maquiada hoje aqui, batom forte. O que que a gente diria, então, pras pessoas, assim, é... Seja você, como? Valorizar como esse eu? Isso. Enquanto você estiver projetando uma imagem positiva e satisfeito com você mesmo, ótimo. Quando você estiver dependendo dessa imagem e estiver esquecendo que você tem uma série de outros atributos que vão muito além daquela imagem, isso começa a se tornar opressivo. Então, valorize a si mesmo, valorize-se sem a maquiagem, valorize-se sem o Photoshop. Seja capaz de fazer isso, quando você tá afim de fazer, numa boa, mas como um artifício que tá te ajudando a projetar essa imagem e não se tornar dependente disso. Tem que pensar que, assim, olha, poxa, além da beleza exterior, a pessoa pode ser simpática, carismática, né? Ela pode ter uma boa conversa, ser comunicativa ou ser inteligente, porque as pessoas não valorizam mais agora isso, né? Isso é bacana explorar. Agora, doutor, o que que a gente percebe é que cada vez mais cedo, né? Os jovens, crianças estão abraçando esse mundo virtual, essa vaidade. E até pra postar uma foto, fazem exatamente isso que a gente tá vendo. Mudam os centímetros da cintura, do quadril, tiram aquela olheira, melhoram o cabelo. E como a gente faz isso com as crianças? Porque são crianças que estão fazendo isso, até. Perfeitamente, Débora. Isso é preocupante, né? Porque é uma geração que já nasce inserida na linguagem da internet. E a internet tem essa característica de viver da imagem projetada, né? Então, se você entrar nessa lógica, nessa sintonia, você vai desenvolver toda uma geração extremamente dependente dessa imagem projetada. Então, é importante que as crianças também saiam da frente do computador, também saiam da frente da realidade virtual e brinquem com outras crianças e saibam que existe um mundo pra além do Photoshop, pra além das redes sociais. Ok, muito obrigada, doutor, pela presença, doutor Adriano Jardim. Bacana mesmo. E falar isso, deixar essas dicas aí pra galera mesmo, tentar ser você mesmo, independente de qualquer filtro, maquiagem. De vez em quando é bom, mas a gente não precisa ficar dependente disso. E agora a gente vai de TN Revela, gente. Um paulista que se apaixonou e veio parar no Espírito Santo. Lucas Santiago, que quer conquistar aí os capixabas com aquele sertanejo que fala dos sonhos e de amor. Vamos ver. Fala galera, eu sou o Lucas Santiago e quem comanda o TN Revela de hoje sou eu. Eu tenho 19 anos, eu vim num bairro chamado Moca, na Zona Leste de São Paulo, próximo a 25 de Março, Brás, Bressa, ali. Desde meus 3, 4 anos de idade, mais ou menos, eu comecei a tocar bateria. E aí eu vi que eu tinha capacidade de me relacionar com outros instrumentos, como violão, guitarra, contrabaixo. Acabei me aprimorando cada vez mais em tudo, só que eu nunca imaginei que eu ia começar a cantar, né? Na verdade, nunca imaginei isso. Eu já tive três bandas de rock já em São Paulo. Aí eu acabei passando por sertanejo, minha família me influenciou bastante. O que me influencia nas bandas de rock internacionais e nacionais são assim, eu gosto muito de Nickelback, Creed, Led Zeppelin, de Purple, Pink Floyd. Essas bandas mais antigas, assim, eu gosto muito também, né? Você deve estar se perguntando o que o rock tem a ver com sertanejo, mas, pois é. Eu passei dessa fase do rock pro sertanejo, por quê? Assim, o meu sertanejo eu tô tentando fazer de uma forma nova, né, diferente. Tô tentando colocar um pouco do rock. Eu acho que tudo tem que mesclar um pouco. Eu gravei numa gravadora chamada Atmosfera Music, lá em São Paulo, no bairro Tatuapé. E, assim, lá eu tive contato com vários artistas, né? Eles gravaram o Bruno Marrone, o Hugo Pena e o Gabriel, o Léo e o Júnior. Eles gravaram muitos artistas bons, né? Eu gravei a minha música de trabalho, Acredite nos Teus Sonhos, lá, né? E que eu lancei o clipe, gravei o clipe lá dentro mesmo, na gravadora, né? Foi muito bom o trabalho do Caio Felipe, né? Rapaz, foi muita gente boa e fez um trabalho muito bom. Acredite nos Teus Sonhos me deu até o Espírito Santo, eu acredito em meus sonhos. E tô aqui no Espírito Santo agora, fazendo um trabalho bacana com o pessoal da Vitrina de Entretenimentos, né? E, graças a Deus, eles tão me acompanhando aí, dando uma força produtiva pra mim. E grandes amigos meus também. Comecei, me apaixonei aqui também. Tá linda essa cidade, me apaixonei pelo público daqui, pelo povo. Foram muito receptivos comigo. Pra você que quer saber mais sobre mim, é só acessar minha página no Facebook, que é www.facebook.com.br Que lá vai estar o meu contato pra show também. Dia 27 de junho agora, estarei fazendo o lançamento da minha música Denguinho. Estarei gravando o clipe dela no Le Point, em Vila Velha. E eu gostaria de vocês lá pra participar do clipe junto comigo. Vai ser sucesso. Eu saio pro trabalho, eu pego um ônibus voltado, ainda tenho que ir em pé com um monte de olho ensuado. Ai, meu Deus, me diz o que eu faço, minha mulher, eu espero em casa, não posso chegar cansado. Ai, meu Deus, me diz o que falar, ela já tá ligando pra afirmar que hoje vai ao lar. Ai, meu Deus, me diz o que eu faço, minha mulher, eu espero em casa, não posso chegar cansado. Ai, meu Deus. Não é o Lucas Lucco, não, mas é bonito também, tem talento, ó. E o TN Revela, ele quer revelar outros talentos. Se você conhece algum, mande pra gente um e-mail, é tnrevela.gmail.com. E tem também a página no Facebook. Você já curtiu? Entra lá, gente, só procurar por TN Revela Música. Vamos de capa do jornal. Veja agora o que é destaque no Jornal A Tribuna deste sábado, 21 de junho. Juízes perdem paciência com mau atendimento ao consumidor. Na foto principal, namorado salva estudante de estupro e é baleado na serra. E ainda, remédio para reumatismo vira aposta contra a calvície. Advogado de 76 anos é preso, acusado de assediar e estuprar crianças. Veja também o que é destaque no AT2. Aos 86 anos, está tudo funcionando. Ele corta o cabelo do governador e, no Sobre Rodas, mexicanos mostram sua força. E a seguir, bandidos invadem casa perto de condomínio de luxo em Guarapari. A gente já volta rapidinho. Troca de tiros entre polícia e bandidos em Guarapari. Três homens invadiram uma casa no bairro Lameirão. Renderam o dono da residência e levaram eletrodomésticos, dinheiro. A vítima conseguiu acionar a polícia que fez um cerco no bairro Bela Vista. Houve perseguição e troca de tiros. Um dos criminosos, Paulo Vitor, de 31 anos, levou um tiro no rosto e foi socorrido. Os outros dois bandidos foram presos. Duas armas foram apreendidas. E o estado de saúde do baleado é estável. A gente fica por aqui, galera. Mas eu te espero logo mais às 7h20 no Tribuna Notícias, segunda edição. Aproveitem a tarde e me espera mais tarde que a gente continua aqui no TN. Valeu, gente. Beijo. Tchau. 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 Tchau.